A nossa lesson de hoje, o tema, como vocês viram aí, são temperaturas de nuances. Muita gente não sabe mudar de cor, não só a cor, mas a temperatura. Pensa que se esfriar a cor, fica mais escuro, né? Mas não é assim, viu gente? A gente tem que explicar pro nosso cliente que existe uma cor quente, uma cor fria. A gente tem que analisar pele, né? Olho, aí envolve um pouquinho de visagismo. Que sempre nos nossos cursos aí, dos técnicos da Red Iron, sempre a gente fala um pouco de visagismo. Porque não é só ir lá na Cumbuca, escolher, mostrar pra ela a tabela de cor e ela falar, eu quero essa cor. E nem sempre a cor que ela quer é a que a gente prepara na Cumbuca, certo? Tudo depende do fundo do declareamento, certo? Tanto na descoloração, quanto na revelação de pigmentos, de nuances, né? Que revela aquele fundo de declareamento na hora da coloração, quando a gente aplica no cabelo da cliente. E nós sabemos que elas são com as melaninas naturais que tem no cabelo, é que interfere nisso, tá? Então são a eomelanina, a feomelanina, né? Eomelanina que são pro cabelos mais escuros e a feomelanina pros cabelos claros. E a tricociderina, que muita gente não sabe, é no ruivo natural. Elas têm esse tipo de melanina, tá bom? Então quando a gente faz uma descoloração ou uma coloração, nós estamos modificando essas melaninas naturais, tá bom? Então quando a gente faz uma coloração, a gente tem que saber neutralizar, esfriar ou esquentar esse fundo de clareamento que dá, tá bom? E quando a gente faz a descoloração, nós temos que neutralizar aquele fundo dependendo do que cor que eu quero, tá bom? Entenderam? Quem não entendeu, aciona o seu distribuidor aí na sua região, pede pra ele pedir um curso lá pra Red Iron e nós técnicos vamos até você dar um curso top aí sobre tudo isso. Colorimetria, técnicas de mecha, descoloração, fundo e clareamento, tratamento, que é muito importante. Não adianta nós fazermos apenas química, colocar o cabelo da cliente, esperar o tempo de pausa, lavar com qualquer coisa no lavatório e mandar lá embora. Não é assim, quem é um colorista, quem é um renomado profissional da beleza, sabe o quanto é importante tratamento pós-química, tá bom, gente? Tô vendo aí um monte de gente entrando, que legal, obrigado. Frank, tudo bem, Thiago, Selma, que gostoso estar com vocês aqui hoje, viu, gente? Muito obrigada. Vamos lá, voltando ao assunto, nós sabemos, eu tenho aqui uma tabelinha, não sei se vocês vão conseguir enxergar, mas acho que dá. Tá dando pra enxergar direitinho, hein, Samantha? Dá, né? Olha, os fundos de clareamento, quando a gente vê um cabelo, a gente não pode enxergar esse tom que a gente enxerga com os olhos ali. A gente tem que enxergar com os olhos de profissional, ó. Olha o fundo de clareamento que dá, né? Eu uso muito essa tabelinha nos meus cursos, e olha aqui, ó, 100% de azul no preto, ó, 70% de azul e 30% de violeta no castanho escuro, 70% no castanho, que é o quarto, castanho claro, 100% de vermelho, que isso aterroriza muitos profissionais. Muitos profissionais não sabem neutralizar e esfriar esse tom pra ficar um castanho bonito, natural. Então, é isso que nós vamos ver. E aqui, ó, o louro escuro, 70% de vermelho, 30% de laranja. E aqui, ó, o 7, 100% de laranja. A gente olha pro tom 7, a gente acha que ele é frio, não é? Não parece que ele é esverdeado, com mais um pouco de cinza, e a gente vê que ele é frio. Sendo que lá dentro, as melaninas dele, ó, quem tá lá, ó, quando a gente revela. Laranja, quente, né? Eu gosto, né? Eu gosto. Então, aqui, ó, o louro claro, 70% de laranja, 30% de amarelo. O louro muito claro, 100% de amarelo. E o 10, que é o louro claríssimo, 70% de amarelo, 30% de branco. O 10, muita gente erra no fundo de clareamento, hein? Porque acha que tem que deixar branco. E não é assim. Se você deixar muito branco, é porque você passou do ponto de clareamento ali. Então, se você não tomar cuidado, você pode danificar esse cabelo. Então, tem que tomar muito cuidado, tá bom? É, aí, quando a gente revela esse pigmento, a gente tem que ver com a cliente. O fundo de clareamento é quente, eu sei que já vai revelar quente. Se ela quiser frio, o que eu faço? Eu vou usar as nuances, cores terciárias e secundárias, né? Que ajudam, né? Ó, que ajudam a esfriar essa nuance, a neutralizar. E aí, a gente recorre ao quê? Lá pra tabela, né? De cores de Oswald, né? Onde a gente encontra lá todas as neutralizações. Apesar que a Red Iron desenvolveu uma tabela aí pra nós, perfeita, né? Que é onde nos ajuda muito, quer dizer, entrega pronto, né? Aqui, ó. Ó, tá certinho. Um neutraliza o outro, gente, ó. E aqui, ó, nessas rodinhas aqui, tem a altura de tom que está ali. Super fácil, super fácil. Só que o que nós temos que ser? Não podemos só seguir receitinhas, não é? Porque nem todo cabelo revela o mesmo fundo que o de outro cabelo, tá? Por quê? Por causa das misturas de raças, vamos falar assim, né? Italiano, caboclo, né? Alemão. Então, interfere muito no fundo de prolemento que vai me revelar. E eu tenho que saber, tá? Então, quando você é colorista, você tem que entender como usar essa tabelinha aqui. E você vai neutralizar, esquentar ou esfriar. Eu fiz algumas mechas, tá? Eu fiz algumas mechas aqui pra mostrar pra vocês. Eu deixei ela neutra e eu esquentei com nuances, vou falar qual. E esfriei também, a mesma altura de tom. Eu vou começar pelo 10, tá? Que muita gente, muita gente acaba fazendo 10, fazendo mechas. Você olha lá no Instagram das pessoas, daquele profissional que você admira, ou mesmo um outro profissional que você está procurando se inspirar. Não é todos, mas tem gente que aí personaliza as cores. Mas tem que você olha, são todos a mesma cor, principalmente 10, tá? E a gente sabe que nós temos aí, ó. Esse aqui é um 10, gente, ó. Quente. E esse aqui é um 10, que eu descolore neutro, tá? Sem tonalização, a Rediário, os pós-colorante, dá pra nós esse tom lindo aqui, ó. Que às vezes, quando a gente tá no lavatório, a gente fala, Ai, que dó de tonalizar, né? Porque abre num tom maravilhoso já. E a cor fria? Tá dando pra ver, gente, direitinho? Ó. Frio, neutro e quente, tá? Aqui é só uma sugestão. Na tabela de cores da Rediário tem, tá? Várias outras cores frias e quentes que dá pra usar. Então, eu vou falar. Eu amo fazer misturas, tá? Eu não gosto de ficar fazendo sempre a mesma cor. Eu gosto de tá aí personalizando pra minha cliente. E aqui, gente, ó, eu coloquei, abri na altura de 10. Eu coloquei o 0003, que é o nosso camomila. E coloquei ali 3 graminhas do 0034. Olha que cor linda. Olha que cor linda. Eu não sei se aqui na câmera tá dando a cor ideal que está aqui pra mim, tá? Mas a Samanta disse que tá dando sim, que tá bem legal. Então, que bom, que bom. E essa daqui eu esfriei, olha ali, ó. O 10. Olha, é o 0089. É o nosso pérola lindo. Eu amo de paixão. Que ele, o que que ele é? Ele esfria, gente, sem chumbar. Sem ficar aquele acinzentado muito forte. Claro, tem gente que prefere mais cinza. E é o 0011. Mas o 0089 é a família muito boa, que nos dá segurança de neutralizar o amarelo sem esfriar muito. Ele fica um pérola super bonito. Eu gosto bastante. Perguntas sobre o 10? Alguém? Vamos lá. Façam perguntas aí pra mim, que a gente tenta responder aqui pra vocês. Se eu não souber, eu vou buscar ajuda com os universitários e respondo depois no chat ou então lá no direto. Gente, se vocês quiserem conversar comigo, fazer perguntas, eu dou atendimento aí pela Red Iron, tá? Vocês entram lá no meu Instagram, madaneves.cabeleireira, é o meu profissional, tá? E aí a gente conversa por lá de algumas dúvidas que vocês têm a respeito dos nossos produtos, nossa coloração, nossos cursos, tá bom? Tem pergunta aí, Samanta? Vamos lá, começa. Deixa eu ver aqui. Antes de eu falar do 9. Olha, gente, o 9, aqui, ó. Olha que cor bonita isso. É 9 também, ó. Tem gente que fala, ah, eu acho que é um 7. Não é, ó. É 9. Então, ó, eu faço sempre isso, viu, gente? Eu pego mechas, eu separo, eu faço meus testes, minhas misturas, eu marco tudo, eu faço minhas fichinhas, um tempinho aí de sobra, mesmo numa segunda-feira. Ai, minha cliente tá tendo queda, me enchi, ela caiu, ó. Mesmo de segunda-feira, a gente manda um tempinho pra isso, pra estudar, pra fazer os nossos testes. Você tem dúvida daquilo? Você foi no curso, ficou ainda com dúvida? Faça a prática no seu salão, pega um tempinho, viu? Vale muito a pena. Então, gente, o 9, como nós sabemos, o 9 é o quê? Como que tá aqui na tabela? 100% amarelo, é o fundo de clareamento. E aí, quando a gente revela esse fundo de clareamento, amarelo, a gente assusta, meu Deus, se eu deixar ela amarela assim, desse jeito, ela vai achar que tá com uma gema de ovo na cabeça, né? E é por isso que a gente tem que saber usar as nossas nuances. Então, aqui, ó, eu esfriei, e aqui eu esquentei. Olha que legal. Nós podemos também usar 00, a linha 00, que são os matizadores especiais, na altura de 9, viu? 9 e 10. Nós usamos 00, ponto 89, ponto 003, 34, 43, 11, o 2, tá? Nós temos aí vários matizadores especiais. Então, aqui, ó, adivinha qual eu coloquei aqui, gente? Ó, ó, eu coloquei o Fisales, que é o 00, 43. Olha que cor linda, gente. Precisa a gente fazer mechas, ou mesmo o cabelo inteiro, assim, tá usando bastante, gente. Aproveita aí. Ó, o 9 natural, 100% amarelo, e aqui o frio, que aqui eu coloquei o 9,13, tá bom? Aí, você fala assim, eu queria um pouquinho mais frio, manda, um pouquinho mais frio. 9,89, mais uma linha da família 89, que é o perla, que esfria um pouco mais, sem deixar ele muito acinzentado. Fica muito bonito. Eu gosto bastante. Tá bom? E pergunta é... Para transformar uma cliente com mechas em tom 9, em morena iluminada, qual a cor você sugere? Para tornar... Uma cliente com mechas em tom 9, em morena iluminada, qual a cor você sugere? Olha, tom 9, já é loira, né? Não é morena iluminada. Se as mechas estão na altura de 9, você vai ter que descer um pouquinho esse tom. Ou descer para o 7, ou descer para o 8. Então, o que você tem que fazer? Você tem que fazer uma leve pré-pigmentação aí, que eu faço antes de abaixar o tom, e daí passar a um tom legal. Quer ver? Tem vádia, gente. Uma morena iluminada. O 8, 7 é muito bonito. Você pode usar, que eu vou mostrar aqui para você. Quem que perguntou? Foi a Fátima Zang. Obrigado, Fátima, pela pergunta. Tudo bem? Olha aqui, ó. O 8, 7 na nossa tabela é muito bonito. Muito bonito. Você pré-pigmenta esse 9 e passa o 8, 7. Gente, lembrando que quando a gente vai tonalizar mechas, a gente, ó, já estamos falando. Tonalizar. Tonalizante. Ou então, matizador. Como nesse caso de morena iluminada, você vai usar um tonalizante na altura de 8 ou 7, tá bom? Você abaixa esse tom, pré-pigmenta aí com um dourado, com um cobre, faz a pré-pigmentação e daí você faz a tonalização com 8 ou 7, tá bom? E como que eu faço essa pré-pigmentação? Com o corretor, tá? Nós temos corretores aqui, muito bons, que a gente precisa aprender a usar também. É com os corretores que a gente personaliza as cores também, viu? Ó, os corretores da Rediário. Tem vários nesse segmento. E aí a gente só tem que saber o quê? Quantidade. Que aí, num curso específico, se você não souber, a gente pode estar conversando uma colorimetria avançada, tá bom? É bem legal. Mais alguma pergunta? Antes de eu passar para a outra tonalidade, isso, Samanta? Tem uma moça que pergunta assim, ó. Gostaria de saber quando usar o verde 0,13? O verde 0,13, minha querida. Aqui, ó. Vamos lá na tabela de novo? O 0,13, a linha, a família do 0,13, não importa a altura de tom. 10, 9, né? O 7. Você tá falando do corretor ou o matizador. E nós sabemos que, olha, aqui, ó, o verde, ó. Nos tons avermelhados. Quando você vê que tem, tá? Ficou avermelhado o seu cabelo, aquele cabelo que você tava preparando e você não queria, que você queria um tom mais natural, você usa ele para neutralizar os tons vermelhos. Olha aqui, ó. Esse é o verde, ó. Onde ele vai lá no vermelho. Aí aqui tem as alturas de tons, viu? Aí é o corretor nós vamos usar. E também, gente, nós, às vezes, é uma... É uma leve sombreado de vermelho que ficou no cabelo na hora que você revelou a cor, tá? E aí você pode usar na mesma altura de cor, né? De, de... É, por exemplo, um 5, um 6. Aí você vai usar 6,13, 5,13. Ai, mada, mas tem 5,13? Se não tiver, você tem que fazer. Não é? Nós somos coloristas, não somos? Aqui, ó. 5. Né? Nós temos aqui os 5, nós temos o claro. E aí eu vou usar o corretor mate, numa... Numa... Aqui. Que ele é um mate, o nosso mate da Rediário. Ele é bem concentrado, ele é muito legal. Logo nós vamos falar muito sobre os corretores, trabalhos aí que eu faço com essa linha de correção. Então, ele não serve só pra corrigir, mas serve também pra fazer mechas aí, fantasias, próxima lesson. Ó, e Gerson, desculpa, mas já contei. Já era surpresa, já contei no moento. Então, gente, a gente usa uma quantidade de mate junto com o castanho claro pra neutralizar esse vermelho. Respondi? Pode ser? É isso mesmo? Então, é a altura de conforme a altura que você for usar, tá bom? No 10, é claro. A gente tem que tomar muito cuidado com quantidades. Nós temos aí uma tabelinha perfeita pra isso, tá bom? E no 7? A gente... É uma das alturas de tons que a gente mais usa, né? 7, 6, 5 no salão. Então, aqui, ó. 7, né? Ó. O 7. Aqui, o 7 frio e o 7 quente. Dá pra ver a diferença, né, gente? Vocês viram como dá pra gente fazer vários tons, várias nuances em cima de um tom? Aqui só tenho duas que eu coloquei, três, né? Com o natural. Mas nós podemos fazer outras cores. A gente pode acrescentar corretores junto com a nuance pronta, tá? Fica bem legal. Ou intensificar o quente, ou intensificar o frio, tá? Fazer uma mudança, fazer uma nuance própria. Nós mesmos fazemos. O colorista faz em cima daquela altura de tom no 7, mas com nuances diferentes. Uma vez eu fiz um teste aqui, coloquei três clientes, que elas usam a mesma altura de tom, e aí eu fiz as três cores diferentes. É bem legal. Bem legal mesmo. Elas olhavam, elas são três irmãs, e elas olhavam e elas não estavam com a mesma cor de cabelo. E elas todas. E aí eu fiz, é claro, aquela dica do visagismo, cada pele, né? Altura de tom e nuance quente ou fria ou neutro. Tá bom? Tem mais alguma pergunta? Tem, da Cláudia. Oi, Cláudia. Tudo bem? O número permanente para um quarto de corretor está correto para neutralizar o vermelho de 6,66, por exemplo? Tomate, 6,66. Olha, eu colocaria aí na altura de 6, 6,66, altura de 6. Eu colocaria aí uns 3 centímetros para neutralizar, porque o meia, meia, nós temos aqui, ele é bem vermelho, né? É uma concentração de vermelho bem forte. Então, eu colocaria aí pelo menos uns 3 centímetros de mate corretor para neutralizar. Tá bom? Você pode colocar junto com a coloração mesmo, 6, e você coloca aí 3 centímetros, né? Gente, ó, eu não estou vendo o cabelo, tá? Então, a gente precisa ver se realmente esse vermelho está tão intenso assim. Mas, se ele tiver 6,66 mesmo, bem, bem forte ali, o 3 centímetros de mate é o suficiente. Tá bom? Isso. Respondi? Obrigado, viu? Qualquer coisa, me chama lá no direct e a gente conversa. Aqui tem o 5, gente, ó. É o 5. Nossa, todo mundo acha que o 5 tem que ser aquele 5 castanho claro natural sempre, sempre, sempre. Não, né? Olha aqui, o natural, aqui nós temos ele frio e aqui nós temos ele quente, né? E dá para fazer outros nuances também, dentro do frio e dentro do quente, tá? Aqui o frio, todo mundo quando vê aquele castanho escuro, acha que é, né? Aquele 4, aquele 5 bem fechado, acha que só assim que é o frio e não é, tá? Nós podemos, pô, fazer o 5,3 como acabamos de falar, o 5,11 pode também dar uma boa, fica diferente. Nós podemos, daí, no quente, colocar 5,4,4, 5,4, 5,7 e aí a gente faz o 5,7 que nem aqui, ó, eu fiz o 5, eu coloquei, deixa eu ver aqui se eu, se dá para mostrar para vocês, eu pus a 5,7 nas duas mechas, tá? Ó, eu coloquei o 5,7 nas duas mechas, colori, ela vem com altura de 5, coloquei 10 volumes, porque nós sabemos que quando a gente vai manter a altura de tom, a gente não precisa colocar um oxidante maior, então, a gente conta um tom, o que clareia de meio a um tom, 10 volumes, então, eu usei 5,7 com 10 volumes, aqui, ó, 5,7 para esfriar, eu esfrii o 5,7, eu coloquei um pouco de violeta, corretor, violeta, legal, né? Coloquei meio centímetro, tá bom? É só para dar uma esfriadinha no marrom, aqui dentro do marrom nós sabemos que existe o vermelho, não é mesmo? E aqui no quente, ó, 5,7 com um pouco de dourado e um pouco de cobre, meio, meio de cada um, tá? Meio centímetro, aqui, ó, olha que cor bonita que dá, não fica tão forte, não fica aquela cor que ela acha que ela tá avermelhada, que está muito dourada, fica bem bonito, ó, e a gente personaliza a cor para ela, muito legal. Eu espero que vocês estejam vendo bem perfeita a cor, gente, porque eu fiz com muito carinho, viu? Ontem à tarde, eu passei aqui o domingo preparando todas essas mexinhas para vocês, para a gente estar dando aí sugestões bem legais, tá bom? Tem mais alguma pergunta aí? Tem, da Márcia. Oi, Márcia, tudo bem? Obrigada. Nesse caso de usar um corretor, usa a regra do 11? Depende, né? Depende, eu faço por centímetros, né? Eu, mas você pode usar assim, dá certinho, tá bom? Tem, tem pessoas que usam a regra do 11 e tem a regra do 10, mas a do 11 é a que mais dá certo, pode fazer sim, que dá certinho. Tem outra aqui, Márcia. Gostaria de saber também qual é a diferença de um centímetro para uma grama? Pode me dizer, por favor? Então, uma grama vai mais do que um centímetro. O corretor, gente, a gente tem que sempre usar por centímetros. Coloração, tonalizante, matizador, você faz por grama, tá? Mas os corretores, ele dá mais certo por centímetro. Por quê? Conforme o corretor que você usar, a cor como azul, verde, se você colocar muito além, ele intensifica. Então, um centímetro dá uma diferença sim, viu? Não é lá tão grande, mas dá sim. Tente fazer o testinho aí, viu? Você vai ver que dá sim. Por grama, dá muito mais. E tem também as nossas balanças, geralmente, são poucas aí que pesam, né? de meia grama, uma grama. Então, procurem fazer o testinho, mas por grama vai além do que ele precisa. Por centímetros dá mais certo, tá bom? Aí, ó, como está a regra, como é essa regra do 11? O nosso curso de clorimetria intensiva a gente faz, viu? A gente ensina, tá bom? Manda lá seu distribuidor nos chamar que a gente faz um curso bem legal aí pra vocês aí na sua região. Põe lá onde a sua região, o Gerson anota lá e dá uma cutucada lá no distribuidor e leva a gente a Red Aero, leva nossos textos até vocês, tá bom? Que legal que você entendeu. Márcia, obrigada aí pela pergunta, viu? Mais alguma pergunta? Posso? Sobre a pergunta da Cláudia, o Gerson falou que ela se referiu ao tubo de coloração permanente. Está correto neutralizar com as colorações permanentes? coloração permanente, sim. Claro, usar corretor na coloração permanente é o certo, tá? A gente usa tanto nas colorações permanentes como no tonalizante também, a gente pode usar, viu? Quando for base, né? Às vezes eu preciso acrescentar um pouquinho mais no tonalizante de nuance. E aí, eu não tenho a nuance pronta no tonalizante. O que é nuance, gente? A gente, às vezes, está falando nuance e tem gente que não sabe. Tem que saber, tá? Um cabeleireiro que corre atrás, que se aperfeiçoa, tem que saber o que é cor base, o que é nuance, tá? Nuance é tudo aquilo que vem a partir do ponto, tá? 6.77, 77 é a nuance, o 6 é a cor base, tá? E você tem que saber direitinho. Então, aqui, ó, o 8, nós temos o 8, 713. As nuances são isso aqui, 713. E o 8 é a cor base, certo? Então, sim, usamos corretores, sim, nas cores, coloração permanente. Coloração permanente, semi-permanente, que é o tonalizante, tá? Então, nas cores permanente, respondemos, sim, usamos corretores, com certeza. Tá bom? Só que, assim, o que eu falei, com medidas, tá? Temos que saber pesar, balança, é muito importante. Certo, gente? Não podemos fazer a olho, porque depois, o tempo, ah, mas perde tempo. É melhor você perder o tempo pesando, certinho, colocando, de acordo com a marca, né? São regras. Ela foi feita, com aquela química, nós lidamos com química, química é feita, com regras. se você misturar menos ou mais, pode não dar 100% do resultado, tá bom? Respondido? Obrigada, viu, pela pergunta. Gerson, valeu aí, viu? Vai me cutucando aí, se tiver alguma coisa que você acha que não tá dando certo. Olha, gente, olha, cor quente, cor quente. Eu tô mostrando aqui, pra vocês verem o quanto tem diferença, e quantos nuances nós podemos fazer frio, quente? Olha aqui, quente, fria, na mesma altura de tom. Olha que legal. E aqui eu usei corretores e tonalizante junto. Eu acrescentei um pouquinho do corretor para personalizar a cor pra minha cliente. Ó aqui, ó, frio, quente, na mesma altura de tom. Quando a gente olha um cabelo, a gente tem que olhar e saber qual é a altura de tom que tá ali, viu? Certo? Então, como eu falei, nós temos tanto que saber o fundo de clareamento que ele revela quando colocamos a química e também temos que saber qual é a altura de tom pra gente poder também colocar. Quando a gente descolora um cabelo com fundo de clareamento claro, 10, 9, 8, 7, mesmo os escuros. Revelou aquela altura de tom? É naquela altura que você vai tonalizar. não queira tonalizar com tom mais claro que você não vai conseguir chegar na tonalidade que você quer. Tonalizante não clareia, tá bom? Nós temos que ter noção de que quando eu vou tonalizar, neutralizar um 9, eu tenho que neutralizar ou com 9 ponto frio, 9 ponto quente ou a linha 00 que são os nossos notizadores especiais, tá bom? Então assim, fique bem atento a isso. Às vezes a gente coloca lá no lavatório, a gente olha e fala ai, falta meio tonzinho. Depois o tonalizante eu coloco lá e ele chega. Não existe isso, tá? É química. Química, ela age de acordo com o que você colocou lá. É 9, vai agir no 9. É 8, vai agir no 8. Tá bom? Agora, se você colocar uma cor mais escura, você vai escurecer aquela que foi um declaramento que você lutou tanto pra clarear. Então, isso é regra, tá bom, gente? Tá? Então, quando a gente abrir no 9, a gente faz 9. E olha que legal, gente. As linhas de tonalizantes que nós temos, onde tem a bolinha vermelha, são todos tonalizantes. E a linha 89, que é uma linha muito boa pra gente esfriar com segurança, né? 8, 12, 8, 12 ele esfria um pouco mais. Por quê? Porque ele tem mais cinza do que violeta. Sempre o número que vem na frente tem mais do que a segunda. E olha aqui, nós temos 7, 8, 9, 9, 8, 9 com tonalizantes. E na coloração, ó, 8, 89. Às vezes, a gente só pensa que a gente pode chegar num loiro descolorindo. E não. Você que é colorista tem que saber que nós conseguimos com coloração. Se você está no 5, 5, 6, 7, 8. 4 volumes, eu tenho que usar qual? 40 volumes. Com 8. Aí eu vou ver, o 8 é a base, eu quero chegar. E daí eu vou ver, quente ou frio? Aí eu vou escolher a nuance. 1, 8, 3, 1, 8, 8, 9, 1, 8, 11. Entenderam o que é frio e o que é quente? É pra isso que eu estou aqui hoje, tá? Porque muita gente só faz sempre cor neutra ou cor fria, cor neutra ou cor fria. Sendo que tem cores quentes lindas também. Olha que cor linda. Aqui eu fiz mechas numa altura de 8, tá? E eu fiz as mechas, abri com o pó descolorante da Red na altura de 10. E olha que lindo. Aí quando eu descolor o cabelo desse, gente, aí eu penso, nossa, qual agora eu vou tonalizar? Aqui eu não tonalizei. Nada, mas se eu ver aquela cor que tá bonita, perfeita, de raiz a ponta, não tem nenhuma diferença da raiz a ponta e ele tá perfeito. Eu não tonalizei, gente, olha que bonito. E o cabelo está saudável. Sabe por quê? Porque eu fiz tratamento, vibe repair. E aí a gente abaixa aquele pH que estava lá alto com o pó descolorante, a gente usa um shampoo do pH 5, nós temos um vibe repair, todos os nossos shampoos, blonde repair foi o que eu usei aqui, tá? Olha, olha que lindo. Que cor linda, olha como abre lindo o pó descolorante, gente, na altura de 10. Eu fiz bem fininho. Nós cortamos esse cabelo e daí eu guardei essa mecha pra apresentar aqui pra vocês. O cabelo dela ficou muito bonito. Fiz o vibe repair nela quando ela voltou, mas ela usa em casa blonde repair. Olha que bom. Por quê? Ele tem o Aminolux System, aonde ele tem proteína, lipídios e vitaminas. Ele engloba essas mechas que foram descoloridas, ele cria dentro das fissuras que nós abrimos com o pó descolorante, ele cria massa. E aí aquele cabelo fica bonito, com brilho, fica saudável. E também, né gente, a gente está vendo o Acidify. Eu fechei as cutículas com o Acidify e eu uso quase em todos os meus cabelos aqui. Por quê? Mesmo pra corte, eu gosto bastante. Além de, o Acidify ajuda a proteger a lâmina da nossa tesoura, ela também ajuda no pentear e outra. Ela vem sempre com o cabelo lavado com água clorificada, né? Então, sempre tem a abertura de escama ali. O sol, né? O vento e eu uso o Acidify que ele ajuda a terminar de fechar um pouquinho aquela cutícula pra mim fazer o corte bem legal. E gente, o que é importante? Proteção pós, né? Porque eu assisto um curso legal, vou lá, faço um curso bem gostoso, deixo minha segunda-feira, aí chega no salão, eu aplico aquele curso no cabelo das minhas clientes, né? Quebro a cabeça, vou lá, compro produto bom, faço a mistura certa, peso, deixo na pausa ideal, tá? Que é muito importante pra revelação da cor. Aquele cabelo ficou perfeito. Aí eu coloco no lavatório, eu lavo, eu trato com um bom shampoo, né? A gente lava com um ótimo shampoo, blonde repair, color shine, smooth control, ou mesmo a linha do five repair, quando chega na cadeira tá com aquele secador quente, sem proteção. Nós precisamos adquirir esse hábito, gente, não só pra nós, mas ensinar ela a levar pra casa, explicar por que você tá fazendo, por que você tá usando esse produto, pra quê, gente? Ele tem proteção, ele disciplina e protege os fios. Enquanto ele está no cabelo, ele está protegendo e está cuidando desse cabelo, porque ele tem o depantenol, né? Ele tem o óleo de monóide do coco, que vai protegendo e cuidando desse cabelo, até ela voltar pro salão e fazer um novo tratamento. Então, gente, ó, esse é o No Freezer, é um dos exemplos, mas ele é muito legal, eu gosto bastante, ele é acoso, ele não é creme, então se a cliente falar, ai, pesa no meu cabelo. Não pesa. Mesmo porque todos os produtos da linha Red Iron de manutenção e mesmo de tratamento, ele tem um peso molecular mínimo, então nenhum produto pesa, até mesmo naquele cabelo tão oleoso, tá bom? E nós temos também que ensiná-las a usar, nós sabemos que tem que tomar cuidado com raiz, certo, gente? Gostaram da dica? Blonde Repair nos nossos cabelos, principalmente agora no frio, perde-se muita proteína, porque elas lavam o cabelo com água muito quente, viu? Então nós temos que sim cuidar, Blonde Repair é bem indicado agora no momento desse. E No Freezer, No Freezer. E eu vou falar pra vocês, o No Freezer não é só bom pro cabelo, pra nós também, cabeleireiros, viu? Ele facilita na escovação, o cabelo, a escova desliza, fica bem gostoso. E ele é econômico, porque ele tem essa pump, como eu falei, ele é bem aquoso, então ele rende bastante, tá bom? Muita gente fala, nossa, não podia ter maior, mas olha, tranquilo, viu? Eu uso na minha bancada e eu uso pra vários e vários cabelos, é só saber usar, tá bom? E a qualidade é muito boa. E aí, perguntas? Preciso de perguntas, vamos lá? Só tem uma moça que está falando da Ed, eu gosto muito da parentes e depois da descoloração. Fica top, os produtos da Red são nota mil. Que legal, que bom, olha, um feedback muito gostoso, coloca lá nas redes sociais da Red Iron, viu? É muito bom, indica aí pros seus amigos. Gente, a Red Iron, eu não tô à toa, tá? Na empresa, é um produto que eu uso desde que a Red Iron está no Brasil e eu sempre acreditei no potencial desse produto. Então, assim, é muito legal, muito legal esses produtos, qualidade eficiente, né? E, assim, a manutenção pra nós, cabeleireiros, a venda dele, quem compra a primeira vez não deixa mais de usar, viu? Sabe o que vocês fazem? Uma dica, ó, eu fiz isso na pandemia e continuei fazendo isso. Faz uma linha de transmissão dos seus clientes com o celular e manda os produtos de manutenção e o que faz pro cabelo delas? Elas ficam doidinhas. E aí, promove aí um dia da beleza, compra o de litro, que todos nós temos de litro pra gente usar no lavatório. Faz um dia da beleza, coloca lá pra um precinho legal num kit, forma o kit, ela leva, experimenta e não deixa de usar. As minhas clientes que usaram, elas todas gostam. E posso falar, a qualidade, elas sentem na primeira aplicação, viu? Então, sem falar, custo e benefício pra nós. É uma linha top, uma linha A de tratamento que acessível ao bolso de todo mundo. Não é mesmo? Quem já usa, pode falar aí nos comentários. Não é? Não é um preço legal? A gente pode estar tendo um look muito bom, viu? Muito bom. Quem já fez gestão de salão aí pra, de valores, sabe o que eu tô falando. Vale muito a pena empreender nesse sentido. Vendas de manutenção. Além de o cabelo voltar bem tratado pra gente fazer a próxima química, você também ganha dinheiro e ela, é custo e benefício. E ela vai gostar porque o cabelo vai estar sempre em ordem. Tá bom? A pausa, gente, tá perguntando que pra mim dou sempre pausa de 20 minutos, né? Está correto? Nas máscaras, a linha da Red Iron é de até 15 minutos ela já faz o efeito. 15 minutos. Mas deixou 20? Não tem problema. Às vezes a gente tá fazendo outro cabelo e ela está lá com o produto agindo. Perfeito, não tem problema nenhum. Tá? Pode deixar. A máscara principalmente eu gosto de deixar de 15 a 20 minutos. Lembrando, gente, nós temos o pH do shampoo 5, 5.0 de pH, as máscaras 4.5, tá? De pH também. Então ela já vai fechando a cutica, cuidando e fechando. E os nossos hidratantes 3.5. E também os nossos finalizadores tem 3.5 de pH. Aí você fala assim, nossa, mas não vai impregnar? Não impregna. São, como eu falei, alturas do pH estão assim perfeitos, de acordo certinho com as regras químicas, tá bom? Aí você pode fazer sua descoloração depois, pode fazer a coloração, não tem problema nenhum. Pode usar tranquilamente. E qualquer coisa, manda aqui pra nós as suas perguntas, as suas dúvidas e a gente esclarece pra você. Vamos lá? Tem mais alguma pergunta? Porque daqui a pouquinho a gente, infelizmente, a gente passa muito rápido. Por isso que eu falo pra vocês, a gente tem, prepara tanta coisa, mas em uma hora, então, a gente revela tudo o restante num curso aí pra vocês, presencial. Tá bom? Tem mais alguma pergunta? essa... A grega só está falando que usa o produto e está armando porque deixa o cabelo maravilhoso. Tá vendo? Não sou eu falando, né? Vamos falar, ah, mas você trabalha pra eles, né? Você é suspeita. Não, gente, é aí, ó, tá aí a confirmação. Quem usa realmente gosta bastante e sou suspeita mesmo pra falar, tá? Gosto pra caramba. Mas, gente, ó, eu vou falar pra vocês. Eu queria mostrar essa cor aqui, ó, que eu fiz ontem. Olha que bonita. Eu usei aqui o 9-3. Eu fiz as mechas, costurei, eu fiz as mechas bem fininha em cima de um tom de 8, tá? E aí eu falei 9-3, né? É uma cor tão linda. Quem já usou o 9-3 da Rediário sabe quanto ela é bonita. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Eu não podia terminar a live sem deixar de mostrar essa cor que eu amo. Olha o 9-3. 9-3. Que legal. Aí, eu aqueci ela um pouquinho mais com o 0-0-3 que é o nosso camomila. Aí você fala assim, nossa, amada, mas eu poderia esfriar ela um pouquinho? Pode? 9-3? Você pode fazer o 9-31. 9-3, só nuance, né? O 3, você acrescenta um pouquinho do cinza. Daí você vai fazer o 9-31. Vai esfriar um pouquinho esse 9. Fica super bonito. com bege elegante. Tem várias clientes aqui que gostam bastante. Tá bom? E aí, sabe? Olha, gente, a parte de tratamento, como nós estava falando da Blonde Repair, você pode fazer no seu salão a manutenção uma vez por semana, os pacotes e indicar para ela. Geralmente, a gente indica shampoo, máscara e hidratante, certo? Às vezes, ela fala assim, ah, mas eu não tenho tempo de usar máscara. Eu não tenho tempo de usar tudo, então eu vou levar shampoo e máscara. shampoo e hidratante, você então fala para ela levar, tá bom? Por quê? 5 e 3,5. Tá? Ela tem que fechar essa cutícula de alguma forma e o nosso hidratante, além dele cuidar, ele fecha essa cutícula divinamente e aí você faz o pacote de tratamento com ela com a máscara no salão. Ó, dindinha aí para a gente e ela vem toda semana no seu salão tratar. É bem legal. O custo e benefício é ótimo e vale muito a pena. Tanto com Blonde Repair, como nós estamos falando, que nessa linha de descoloração e tanto mesmo de degradação do tempo, da água quente, o Blonde Repair ajuda bastante, tá bom? Nós temos aqui, aqui eu estou mostrando um monstro, mas nós temos o shampoo, a máscara, tá? Que dá para usar bem legal. Tá bom, gente? Que gostoso. Olha, eu espero assim, né? Sá, tem um tempinho ainda aí? É. Tem? Cinco minutinhos, dá? Que legal, que bom, que daí a gente conversa mais. Dentro dessas cores frias, gente, que eu falo para vocês, tentem, façam, tá? A gente tem que saber que não existe só a cor base, né? Ah, mas eu tenho que investir, comprar mais cores, né? Sim, é investimento, viu? Não é que você vai estar gastando mais, porque a hora que ela vê, olha que castanho lindo, que cabelo com brilho, né? Ela faz tratamento, colore, faz tratamento, você, mas a cor dela qual é? É na altura de cinco. Nossa, mas o meu também não é? É, mas é uma cor diferente. Por quê? Para você, essa cor fica bem, para ela fica essa, para a outra eu faço isso. Então, a questão de esquentar ou esfriar, é personalização, viu? A gente precisa personalizar cores para nossos clientes. Eu tenho certeza que a fidelidade é fato e ela vai gostar e vai estar sempre com você, tá bom? Eu estou vendo aqui, desculpa, Samantha, passei na frente dela, mas aqui, qual o fundo de pigmento da Red? É o azul, tá? Por isso que a gente tem cores assim, que ficam bem neutras, bem bonitas, tá? É o azul, tá bom? respondido aí para você. Muito obrigada pela pergunta, Terezinha. Já usa a Red Iron, né? É muito legal, você, é bem gostoso aí, é uma marca de, de coloração, você pode fazer com exatidão que ela dá aquela cor realmente que está aqui. Mas como eu falei, tem várias nuances, nós temos uma tabela aqui que você pode brincar tranquilamente. Brincar é mal de falar, né? Porque é um trabalho muito sério, mas eu falo assim, diversificar as cores para a sua cliente, tá? Para que que a gente ia inventar tanta nuance? Olha, tanta altura de tom, né? Em cima de 1 a 10, para que tanta nuance se você não usa, se você não aplica, viu? É investimento, deixa o seu armário bem bonitinho. E deixa eu fazer, falar para vocês uma dica. Tem gente que não consegue, é, sempre em cima dos 5, dos 6, fala que sempre fica aquele tom quente. Como eu falei, é devido à revelação do fundo de clareamento que tem ali, né? Que nós sabemos que são vermelho, ó, vermelho e vermelho e laranja, tá? Então, são cores muito quentes, tá? E aí, você vai fazer, você tem que saber esfriar esse tom de 5. Muita gente tem dificuldade nessa altura, por quê? Porque aí revela 5 e dentro da coloração também tem ali aquele pigmento artificial que esquenta também. Então, aí a gente coloca o quê? O que esfria vermelho? Verde. O que esfria laranja? Azul. Então, daí a gente tem que saber quando é o 6, vai revelar vermelho e laranja, eu tenho que pôr verde e azul. Quando é o vermelho? Verde. tá bom? É assim que a gente neutraliza. É assim que a gente usa essa tabela aqui, ó. Tá? É só seguir. Quando fica muito esverdeado, eu neutralizo com vermelho. Ó, olha o vermelho e laranjado. Olha aqui, ó. Ó, a intensificação, ó. E tudo já pronto aqui, ó, pra você usar. Então, tá facinho, viu? É só questão de você perder esse medo e usar direitinho, tá bom? Ah, que bom, Josi. Que bom. Que bom que você gosta do produto. Isso é muito bom feedback, muito legal, tá? É, a parte de coloração, quando a gente revela os pigmentos, aí o melanina, né, aquilo é o melanina natural, porque a gente modifica aquele pigmento com as cores e nuances que nós vamos usar. só que eu deixo bem claro aqui pra vocês, gente, coloração, não clareia a coloração, tá? Às vezes, eu tô falando aqui de pigmento natural. Aí, quando você tem a coloração 5 e quer partir por um 7, não adianta você colocar um 7 lá, frio ou quente, tentar modificar, que você não vai conseguir, certo? Tá colorido com 5, o 7 não vai fazer nada, tá? A única coisa é que a nuance que está ali vai esfriar, dar uma leve esfriada ou uma leve esquentada conforme a nuance que está nela, tá? Mas tinta não clareia a tinta, coloração não clareia a coloração, tá bom? Então, aí a gente tem que fazer uma limpeza, tudo direitinho, pra poder chegar na altura de 7 e colorir aí nessa altura que você deseja, tá bom? Pergunta mesmo, sabe? Como faço pra escurecer um olho claríssimo, acinzentado, para um olho mais dourado, sem chumbar? Se você vai pôr dourado, você não vai chumbar, você vai neutralizar aquele cinza, tá? Então, é o 10, né? Você tá falando no 10,11. Ele tá numa altura de 10,11. Vamos achar aqui, 10. Nós temos o 10,12. Vamos supor que ele tá cinza assim, certo? Na altura de 10. Você vai usar os nossos matizadores especiais, que é o, ó, eu gosto bastante do camomila. Tonaliza aí que ele não vai chubar, ele vai quebrar um pouco esse cinza que está demais aí, né? no 10,11. E aí, o camomila, ele vai neutralizar. Aí, você fala assim, mas eu não tenho. Aí, você vai usar o corretor dourado, tá? Você vai fazer um preenchimento de pigmento aí, uma pré-pigmentação de dourado. Você pode misturar daí 10 com o corretor dourado. Fica perfeito. Você vai conseguir neutralizar esse cabelo bem legal, tá bom? Aonde são os cursos? Onde você dá curso? Como eu tô falando, tá aqui, ó. Eu dou os cursos pela Red Iron, né? Sou técnica educadora já há 15 anos. 10 anos eu fiquei com uma distribuidora, terceirizando Red Iron. E há 5 anos que eu estou com a Red oficial aí de São Paulo. e vou falar pra vocês, é muito gratificante estar aqui com vocês educando, dando dica. Eu me preparei pra isso durante muitos anos porque compartilhar, gente, nós somos parceiros, né? Nós não somos, como fala, não temos, como fala, sabe, quando a gente concorrência. Nós não somos concorrentes, nós somos parceiros, tá bom? Então, assim, meus cursos é aí pela Red Iron, quem quiser aí uma colorimetria avançada, técnicas de mecha, descoloração, fundo de clareamento, nós temos vários cursos. E nós temos também o de tratamento, viu? Que é muito importante você saber como tratar, por que tratar aquele cabelo e como o que tratar, qual o ativo. Então, nós temos também sobre tratamento. Acesse aí na Red Iron, peça lá pro seu distribuidor ou então vê com a Red Iron pra quem assumiu na sua região e nos leva até aí. Nós somos técnicos aí preparados pra levar cursos pra vocês saberem tanto usar como agir e formular e cores bem legais, tá bom? Obrigado aí você que perguntou, viu? A nossa live começou às 10 horas, Lilia, daqui a pouquinho já tá acabando, mas agora a gente vai ter aí, nós temos toda segunda-feira live aqui, viu, gente? Cada vez é um técnico, cada vez é um profissional parceiro, fique atento, toda segunda-feira nós temos assuntos bem legais aqui pra vocês com dicas e aí pra você tá usando no seu salão o cabelo da sua cliente, tá bom? E aí, encerrou? Beleza? Vai ficar gravado, vai, né? Vai ficar gravado, a Red toma todo esse cuidado aí pra vocês, viu, gente? E acompanha aí o Instagram da Red Diário que sempre tem dicas, os stories lá no feed, tem sempre coisa legal aí pra nós profissionais, viu? Eu tô sempre acompanhando porque não é porque eu sou técnica que eu também não preciso, né? E a gente tá sempre pegando as dicas lá bem legal dos nossos amigos parceiros aí, tá bom? Gente, muito obrigado, tá dando nosso tempinho, eu agradeço de coração a presença de vocês, eu espero aí que essas dicas que eu vim aqui dar tenham preenchido alguma coisa aí, alguma dúvida e que leve aí na cadeira do seu salão, no cabelo das suas clientes, um trabalho perfeito, tá bom? Um beijo de coração, muito obrigada por tudo, até a próxima, segunda-feira eu tô de volta, viu? pra uma outra lesson bem legal, tá bom? Tchau, tchau, gente, até mais!